Opa! Beleza galera? Galera que acompanha o canal Vinícius na Estrada, tudo bem com vocês? Por aqui tudo de boa, vamos que vamos! Hoje quinta-feira, 7 de setembro, estamos saindo para mais um passeiozinho aí, estamos indo no destino sentido Botucatu, sítio Três Pedras, fazer o nosso primeiro Camping Selvagem, vamos ver como é que nós vamos nos sair aí, né? A gente está indo aqui em sentido Piracicaba, depois a Inhambi, né? Vamos subir a Serra de Botucatu, uma serra muito bonita, por sinal, vamos gravando aí para vocês verem. Hoje está eu e a minha querida esposa Luciana, vamos que vamos, né Lu? Opa! Mais um passeio? Mais um na lista. Opa! Em nome de Jesus, vamos que vamos! Hoje está bom aqui, está um calor aqui, hein? Calor demais! Hoje estamos experimentando a nossa placa solar, bastante experiência hoje, hein? Hoje está gostoso, viu? Vamos ver como é que vai ficar a coisa por aí. Olha aí, estamos saindo do Sumaré agora, ó. Aqui é a nossa querida Sumaré. Estamos saindo aqui, vamos passar em Nova Odessa. Americana. Vambora! É isso aí, galera. Vamos chegando aqui em Americana. Agora vamos acessar aqui a rodovia Luiz de Queiroz, no sentido Piracicaba. Aqui tem muita gente que conhece, mas para quem não conhece, né? Aqui é... Aí na frente é a Nova Odessa. Aqui nós estamos passando em Americana. Vamos pegar a Luiz de Queiroz, ó. Luiz de Queiroz aqui é sentido... Piracicaba. Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro. Pega tudo por aqui, ó. Até que está tranquilo agora a Luiz de Queiroz, viu? O maior fluxo foi ontem já, né? A galera já veio já para... Hoje é o feriadão em si, né? O pessoal já está... Quase todo mundo já está no seu... No seu descanso, né? Já está instalado nos seus destinos, né? Nós vamos tocando aqui devagarzinho, devagarote. Agora o sol deu uma calmadinha um pouquinho. Está gostoso, hein? Trânsito, como vocês podem ver aí, está sossegado. Vamos ver, né? A tendência daqui para tarde é... Aumentar mais o trânsito, né? Tem muita gente que... Emendou, mas vai folgar só a partir de amanhã, né? Que é sexta, né? E a mesma coisa tem gente voltando já também, né? Porque pegou só o feriado, né? Vai trabalhar amanhã, já está de volta. O trânsito está sossegadinho. Isso aqui é americano. Conhecida como princesa Tessalã. Já foi, né? Olha aí, ó. Aqui dá para ter uma noçãozinha melhor do trânsito aí, ó. Outra faixa aí está tranquila. Sossegadinho. Pegando a Piracicaba. Para quem não conhece, essa aqui é a... Cidade da Pamonha. Quem já viu falar aí na Pamonha de Piracicaba? Feita aqui, ó. Terra do César e Paulinho. Vários artistas bons aí, hein? Sertanejo. Sertanejo Raiz. A cidade de Piracicaba aqui, ela é cruzada por várias... Várias rodovias aqui. Sentido São Pedro. Limeira. Cadarzinho dos sessenta. Passou mais, o bicho pega, né? Aqui nós vamos pegar sentido Anhembi. Que beleza hoje para cruzar Piracicaba. Geralmente, quando a gente vai aí para a região de São Manuel, a gente cruza aqui, mas pega lotado, né? A gente tá... Legal, bem... Bem calminho. Final de feriado já também, né? Agora estamos no aguardo do trânsito aqui, hein? Fazer um retorno. Esta é Piracicaba. Agora vamos achar um cantinho aqui, para nós estacionar. Para arrumar o GPS. É isso aí, galera. Acabamos de passar Piracicaba. Agora pegamos esta rodovia aqui. Que dá acesso a Anhembi. Aí, ó. Anhembi. Cinquenta e oito. Marechal Rondon. Quarenta e oitenta e quatro. Nós passamos por aqui já uma vez. Estavam fazendo umas obras de Anhembi para lá. Não tinha como andar. Dizem que agora melhorou, né? Vamos ver. E o sol hoje tá... Lá em Sumaré, tava... Bem forte. Aqui ele já tá meio escondidão, hein? Dá pra ver aí, né? E nós precisamos do sol, hein? Pra alimentar nossa bateria. Estamos fazendo o teste hoje. Começando, né? Pra gente... Esquentando as baterias aí pra... Se der tudo certo, pra gente... Em novembro... Fazer uma viagem um pouquinho maior. Vamos ver. Só que nós não vamos falar o destino agora, não. Senão perde a graça, né? Quando chegar na época... A gente anuncia pra vocês. Olha aí, ó. Que paisagem aí. Tá bonito, hein? Só tá faltando um solzinho, hein? O maior massa tá forte, viu? Esse aí no alto é a Imbi. Aqui, agora já estamos pertinho de... Potucatu. Aqui tem uma construção nova aqui. Ficou muito tempo... Sendo feita a travessia. Por balsa. Hoje tem essa ponte aí, ó. Ponte de ferro. Veja, galera. Parece que ainda não tá passando ainda. Jesus! Faz mais de dez anos que eu passei aqui. Pensei que tava pronta, olha aí, ó. Ainda tá em construção ainda, hein? Tem que pegar um desviozinho aqui, ó. Passar na lateral, olha aí, ó. A ponte em si já tá pronta, né? E só tá... Não tá liberado ainda pra... Aqui passa... Aquelas barcaças. Que vem, né? Da... Paraná. Tá vendo aí, ó? Cruzamento com hidrovia. Olha aí, ó. Bonita a ponte, hein? Olha aí a ponte. Aqui é o rio. Esse rio aqui eu acho que é o Piracicaba. Acho que é o rio Piracicaba. Não, Piracicaba não. É o rio Paraná. Olha aí. Bonita, hein? Aqui é o trevo de Anhembi. Cidadezinha que eu morei aqui na década de 90. Década de 90. Finalzinho da década de... É, década de 90, né? Olha aí. Anhembi. São Paulo. É isso aí, galera. Tem uma paradinha aqui na... No trevo de Anhembi. Pra dar uma olhada aí. Dá uma olhada. Olha aí. O nosso conjuntinho. Tamo aqui, ó. Essa aqui é cidade de... Anhembi. Paramos aqui pra... Tomar um caldinho de cana, né? Dar uma... Uma refrescada. É, já saiu aqui, ó. Vamos experimentar aqui pra ver se o bicho tá bom, hein? Tá bom demais, hein? Tá bom, Lu? Ô, vida ruim. Vamos que vamos. Agora melhorou a pista, hein, galera? Agora deu uma melhoradinha, hein? Deu uma melhoradinha, não. Ficou 100%, né? Ótimo. Beleza. Olha aí, ó. Depois de um... Caldinho de cana, agora vai ser hora de dar um sono, hein? Sei não, hein? Agora já tá perdinho pra nós chegar, né? Faltando 50km só. Pra nós chegarmos no nosso ponto de... De apoio. Beleza. Nós estamos saindo da cidade de Anhembi. Aí atrás dá pra vocês verem aí o trelinho aí, né? Ó lá. Vamos que vamos. Vamos embora. Mostrar um pouquinho da estrada pra vocês aqui. Essa pista nova aqui. Esse trechinho aqui de Anhembi. Até a Marechal Rondão. Parece que tá querendo chover. Sei não, hein? Se chover a gente mostra pra vocês aí. É, pistão. Essa tá bonita, hein? Olha aí. A última vez que nós passamos aqui foi sofrimento. Mas agora tá... Tá ótima. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas tá novinha. E a Anhembi pra cá, ó. E quem quiser fazer esse caminho aqui... Tá aprovado. Olha aí. Pista nova, acostamento, bem sinalizada. Essa pista aqui passou um bom tempo ruim. E agora tá... Vocês podem ver aí, ó. Tá ótima. É isso aí, pessoal. Agora estamos chegando aqui na Rondão. Marechal Rondão. Vamos pegar aqui em sentido Otucatu. Pegar a esquerda aí, ó. Conchas, Clarajal Paulista. Vamos pegar aqui a nossa direita. Aqui nós já vamos ser privilegiados pelos pedágezinhos, hein? Aí, ó. Rodovias do Tietê. Primeiro pedaginho. Fica aqui na Baixada do Pé da Serra. É uma serra muito bonita aqui. Vamos gravar ela pra vocês verem. Eu já vi bastante vez, mas nunca gravei. Vai ser a primeira vez. Vai ficar gravado. Bom de ser pedagiado. É isso, né? Tem um pontinho de apoio. Banheiro. Olha aí. Pode trocar um pneu com calma. É o que tá acontecendo com esse pessoal aí, ó. O pedágio aqui tá a R$10,00. Mas como a gente tá puxando o trailer, a gente vai pagar R$15,00. O trailer é um eixo, né? Vamos aqui no automático. R$15,00. R$15,00. Foi sim, bora. Mas pra gente que anda pouco, até que não... não pesa muito. A rodovia sendo boa. O problema é pra quem anda muito, né? Quem anda bastante aí, complica um pouco, né? Caiu alguma coisa por aí Dona Anciana Dona Anciana não gosta muito de falar não Vocês estão vendo aí, né? Fica de boa Na lagoa Olha aí, ó Pedágio A2KM Quem não tiver dinheiro Que se Vire Olha essa saídinha aí, ó Mas tá impedida a coisa aí Tá impedido Essa pista aí, ela Passa por Bofete Essa saída aqui, ó Vai sair lá na rodovia Castelo Branco Agora lascou, hein? Tá impedido aí, quem precisa pegar ela Complicou o meio de campo Olha aí, galera Aqui vamos iniciando a serra, hein? Serra de Botucatu Olha aí, ó Vamos Muito bonita ela, hein? Coestra Basáltica Ajude-nos a preservar esse patrimônio natural Aí sim, hein? Olha aí a serrona aí, ó Ficha chique no último, hein? Vamos subir na serrinha Devagarote Pra não derrubar a água do corote Olha aí, ó É, o pessoal aí Tá com um pouquinho de pressa, hein? A moça que vai indo ali se apavorou e Acabou fechando nós, hein? Deu pra ver aí, né? Olha aí Coisa linda Nossa natureza é fantástica, né? Quem admira, gosta Não tem coisa melhor, hein? Olha aí Serrinha de Botucatu Essa serra aqui foi melhorada Porque ela era só duas faixinhas Só agora Tem uma faixinha Adicional aqui Que dá pra Subir tranquilo Devagarzinho Essa aqui é bem curtinha Essa serra aqui Ela já chega no finalzinho dela Final dela já é Dá pra visitar Botucatu É a igrejinha Olha lá Já tá acabando Essa aqui não dá nem medo, né? Dá? Dá lá, né? De primeira Ela era mais É, que era só duas Faz uma vez Sem uma subida Agora Essas faixas que fizeram aqui Agora Ficou bom, não é? Ixi Ainda mais ajudando Que hoje é feriado Olha aí a igrejinha Aê Igrejinha da Serra Aí, ó O sol deu ar agora, hein? Nós agora estamos em busca do sol A placa solar Com sol Beleza Sem sol Mas acho que o Leandro arrumificar Ele vai ter Vai pegar um pouquinho dele Aí Aê Já finalizou Aqui é o posto Posto alto da Serra É aqui É onde a gente vai Encostar Aí, galera Olha a pôr do sol aí, ó Hoje o nosso pernoite vai ser aqui, ó Olha aí, ó Vai ser aqui no Posto Pontal Alto posto pontal da Serra Aqui em Motucatu Olha aí Não sei se dá pra vocês ver bem aí, ó Mas Já O sol já se foi, né? Aí, ó O sol já se foi E nós Estamos por cá Vamos fazer um Fazer um ranguinho daqui a pouco Cozinha aberta Olha aí Cozinha já tá No jeito Olha aí Ela tá instalada aqui, ó Aqui é bem tranquilo, viu, galera Aí chegadinho Tem banheiro Se quiser tomar um banhinho Aí, ó Belezeira? Tchau 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 Tchau